Lastimável. Gente, 7 horas e 55 minutos, vamos falar agora de obras. Já falamos do destaque? Pois é, Três Lagos terá uma arena multiuso de 71 milhões de reais e uma passarela para a contemplação do Lago Maior. A reportagem da Ana Cristina Santos. Uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas, um valor de 71 milhões de reais será construída em uma área nas proximidades do Balneário Público Municipal. O anúncio da obra foi feito pelo prefeito Ângelo Guerreiro durante o lançamento do pacote de obras no valor de 350 milhões de reais. Arena de eventos multiuso, arena de eventos multiuso, uma área de ocupação aproximadamente de 10 alqueiros de terra. Olha para vocês terem uma noção. Vai ser o maior centro de eventos do estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo para sediar os maiores fãs. De acordo com o prefeito, o estacionamento da área terá capacidade para 1.200 veículos. No entanto, a prefeitura já está analisando a compra de outra área nas proximidades para aumentar o estacionamento e chegar à capacidade de 8 mil veículos. De acordo com o projeto apresentado, a arena multiuso terá ainda praça de alimentação e até um heliponto. O espaço será utilizado para todos os tipos de evento, desde rodeio até eventos nacionais. O prefeito adiantou que o local será terceirizado e a prefeitura vai abrir licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela arena. A construção do centro de evento, segundo o Guerreiro, deve ter aporte do governo estadual no valor de 42 milhões de reais. Outra obra anunciada pelo prefeito é a construção de um deck de madeira na Lagoa Maior. A prefeitura abriu na semana passada licitação para a contratação de empresa que irá executar a obra civil. Esse é o segundo processo licitatório aberto para a execução dessa obra. No primeiro aberto, no final do ano passado, teve apenas uma empresa interessada. Porém, ela não atendia aos requisitos técnicos do processo e foi desclassificada. Com isso, uma nova licitação foi aberta. Desde 2020, a prefeitura realiza estudos para a construção de uma passarela avançando sobre as águas na Lagoa Maior, um dos principais cartões postais da cidade. O deck servirá como local de contemplação do principal ponto turístico da cidade, segundo o prefeito. Pessoas de várias outras cidades, para acolhermos também os visitantes, parentes, para poder curtir a beleza da nossa Lagoa Maior, um dos, olha só. Para as pessoas registraram, desenhamos e desenvolvemos o projeto com várias vias para poder manter conforto com o gestionamento de público. Nós temos que pensarmos em vários pontos. Claro, esse está no pacote. É claramente, olha aí, vocês verem lá de cima, ela tem a passarela e essas vias de galhos de visitas.